E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Brando mais uma vez e é o seguinte, eu sei que eu estou com um dia de atraso, só que vocês devem estar notando, eu tô meio rouco, né? Eu participei de um campeonato ontem na Twitch, né? Pra quem não sabe, eu sou apaixonado por Fall Guys, eu jogo muito Fall Guys em live, tá? E eu fui convidado pra participar de um campeonato organizado pela própria Twitch ontem e eu fui campeão, né? Então, ontem particularmente, eu queria dar atenção apenas pro Fall Guys focar no campeonato e tal. E aí, tipo, por consequência, eu ganhei, beleza? Só que vocês estão notando aqui pela minha voz, não tá natural, eu tô meio rouco, a garganta tá arrastada, mas vamos lá, vamos ver o Sr. Robi, Sr. John Hoseok. Let's go com more! Big Hit! Ih, rapaz! Treta? Treta? Vai ser um beatzinho meio que boom-bap? É isso mesmo, Dr. Robi? Você vai trazer um leve boom-bap pra nós? Cara, eu acho tão foda quando a galera usa essa câmera específica, sabe? Porque não é alguém manipulando manualmente, é um robôzão. Você programa pra fazer movimentos precisos. Isso cria zoom ins, zoom outs, transições muito boas e possibilita fazer isso. O que acabou de acontecer na tela, que eu vou até voltar pra mostrar pra vocês, da uma forma mais perfeita possível, tá ligado? Você dar um pane, você puxar direto pra uma outra tomada, pra um outro lugar da tela e meio que fazer o efeito do artista teletransportar, sabe? Foco! Que é verdade, né, velho? É, obviamente, não sou mais tão ligado, viciado nas coisas do BTS como eu era no passado, né? Porque ao longo do tempo eu fui conhecendo outros grupos e aí eu tenho a atenção dividida, só que pelo menos disso do Ruby eu sei, tá ligado? De que ele não era um rapper de início, né? Ele era apenas um dançarino, o cara que, tipo, ele fez a seletiva pra Big Hit como dançarino e tal e meio que foi aprendendo, foi estudando como se fazer rap, como ajuda principalmente do Nanjoon e do Yoongi, né? E no final das contas virou um monstro. E no final das contas virou um monstro. Cara, eu não tava esperando esse rockzinho não, viu? Obviamente por causa da intro e também conhecendo o J-Hope, tipo, Boom Bap é esse estilo de beat que tava presente no início da música E é muito amado por pessoas que são amantes do hip hop, tá ligado? Dançarinas de hip hop, porque é um beat simples, mas contagiante e que facilita muito a dança. Eu de verdade não tava esperando um rock meio grunge até pra esse trecho. Galera, ó, só pra deixar claro. Como eu falei pra vocês, né? Não tô com a cabeça 100% hoje, então a minha mente pra teorizar, pra poder tentar entender referências, não tá boa. Então quem quiser me ajudar com essas referências, eu agradeço demais, tá? Quem teve a ideia de fazer um trecho assim como se fosse no raio-x é um gênio! É um gênio, tá? Incrível! Muito foda! Eita porra! Pô, na moralzinha, eu tô meio lerdo pra pegar referência, tô. Só que mesmo assim eu consigo pegar ou pelo menos sacar uma fotografia bem feita, uma edição bem feita, tá ligado? E os efeitos estão muito bons pra esse nível de produção. Pô, eu vou voltar, tá? Vou voltar pra cá, mas tipo, eu tô muito curioso. Desculpa ficar falando assim de outros canais e tal, até porque, né? Pode ter gente que não gosta desses canais de react específico, mas... Tem um canal de um especialista em edição chamado Jordan Norme. Eu gosto muito de ver os reactes dele, no caso, porque ele pega muito dessa parte de produção, tá ligado? Não musical, mas de videografia. E eu quero muito entender esse efeito. Tipo, como foi feito esse efeito. Eu tenho certeza que ele vai explicar, tá ligado, Guilherme? Essa transição, assim, em tempo parado, com os objetos flutuando e saindo de um lugar pro outro e tal. Eu quero muito saber como ele foi feito, véi. Deixa eu trazer de novo pra cá. E aí O que é isso? Brother Eu ainda não tô conseguindo processar o fato de que temos J-Hope Nossa, J-Hope fazendo rock Eu quase falei J-Rock fazendo rock Nossa, desculpa pelo tapa no microfone, foi sem querer É, eu não tô conseguindo processar o J-Rock fazendo rock É, é algo que eu não imaginava tão cedo Eita porra Então era tudo isso ali dentro da caixa dele Gente, antes de mais nada, antes de comentar, parar assim pra falar do vídeo Antes da gente começar a falar aqui da música Eu já quero fazer um pedido com antecedência Tem alguma música nesse EP do Robi Que tem uma vibe meio que de baseline? Se tiver, me mandem Porque eu vou dar prioridade pra assistir por conta própria Tá? Isso eu garanto pra vocês Se não, vamos explorando as músicas do álbum ao longo dos dias Tá? Ao longo das próximas semanas Também já quero adiantar uma coisinha pra vocês Eu sei que teve gente me perguntando Ô Moreno, mas por que você não gravou o react pra música do Charlie Puff com o John Cook? Eu não sou nem um pouco fã do Charlie Puff Eu olho pra ele e eu sinto, tipo Eu fico com vontade de fazer cara de nojinho Então Eu não sei Se valeria a pena Justamente porque eu não vou com a cara dele Por algumas atitudes que ele já fez durante a carreira E além disso Tem o fato de que Músicas de artistas americanos De gravadoras americanas São É muito complicado De conseguir fazer react Sem ter o vídeo bloqueado Então tem também esse ponto Sabe? Eu posso até tentar fazer Mas as chances de serem bloqueados são altas Então O que é que eu pensei? Eu posso ver a música por conta própria Pra ir fazer um vídeo só, tipo, contando a minha opinião Porque as chances do Desse react pelo fato de ser de um artista Ocidental Tá ligado? São altas de ser bloqueado Então eu quero perguntar pra vocês se rola Isso aí Tá bom? Mas vamos lá Tá com relação A More Eu gostei muito Dos versos, no caso Tipo, do verso 1 O verso 2 Beleza Eu tenho esse background de rock Tenho Gosto do Grund Gosto Só que pra mim Nessa música Não me conquistou Esse refrão especificamente Sabe? Gostei dos versos Mas o refrão em si Não encaixou Com o meu psicológico Só que Também Já adiantando pra vocês Eu assisto muito react Eu não só gravo muito react Eu gosto de assistir muito react E a partir de agora Depois de postar esse vídeo Eu vou assistir o react Do canal Que eu gosto Inclusive Tá aqui até o EfoSquad Pra assistir depois Eu vou Dar uma bisoiada E obviamente Vou ouvir a música Mais vezes Se por acaso A minha opinião Com relação a essa música Específica mudar Eu volto Nos comentários Desse mesmo vídeo Ou então Eu falo também Na base de comunidade E dar um update Pra vocês Tá bom? Pra mim a música é legal Mas ela não passa De um legal De um ponto De ser legal Obviamente Eu tô falando Do meu gosto pessoal Tá gente? Porque Esse refrão Não encaixou tanto comigo Agora No primeiro contato Tá? Mas é isso Até a próxima E eu fui Tchau, tchau Tchau